Música Não foi só mais uma solenidade da segurança pública, o número de policiais militares deu uma ideia da importância do evento, tanto para a Brigada Militar, quanto para a sociedade. A partir de agora, o Rio Grande do Sul conta com o BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Antes, o Estado tinha o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Na prática, as funções são as mesmas, mas tem mudança. O simples fato de virar um batalhão amplia a estrutura e pode abrir a possibilidade de aumentar o efetivo. A sede vai ser aqui na capital. O BOP tem policiais altamente treinados e equipados, que precisam fazer o curso de operações especiais e atuam em situações de grande risco, como sequestros e ameaças de bomba. Com orgulho, se autodefinem como caveiras do gelo. O BOP surge naquele momento em que o policial se vê lá na rua em uma situação que não é anormal. Não é aquela ocorrência cotidiana. É uma ocorrência com refém, é uma ocorrência com artefato explosivo, é uma ocorrência em que fugiu da normalidade. É uma ocorrência onde precisa de um tratamento mais especial. Um policiamento embarcado em uma aeronave, em um helicóptero. Alguma coisa que fuja da capacidade daquele policial do dia a dia. Os policiais do BOP têm um treinamento diferenciado, eles têm uma capacitação diferenciada e são equipados de uma maneira melhor. Então, esse recurso tem que chegar aonde? Naquele soldado, naquele militar nosso que está trabalhando lá no interior do estado. Lá naquela rua onde, em tese, está tudo tranquilo. Mas, do nada, a coisa mudou. Além do BOP, outra novidade. Os batalhões de operações especiais, os populares BOIS, agora são batalhões de polícia de choque. É um momento histórico para todos nós, exatamente porque isso aqui representa o máximo dessa especialização. É a expressão maior dessa especialização. Primeiro por isso. E, segundo lugar, dentro dessa pergunta que faz também, que é manter a mesma denominação que já existe em outras polícias militares, em outras unidades federativas. Por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a manutenção da mesma denominação em todas as polícias militares da Federação Brasileira, também é um momento alto para a segurança pública. Então, realmente, é um momento, especialmente para mim, que tenho a minha origem na área de segurança pública, é um momento até de emoção, a instalação do BOP no Rio Grande do Sul. O embrião do BOP surgiu em 1988, quando dois oficiais gaúchos foram ao Rio de Janeiro para fazer o curso de operações especiais da Polícia Militar Fluminense. A motivação surgiu da necessidade de ir além do policiamento ostensivo. Legenda Adriana Zanotto